Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos viajar rap do Robby, Cobra Kai, sem fraqueza, Flash Beats. Espero que vocês gostem, tomei seus pra ver e... Embora, Flash Beats tá com uma frequência brava. Eu já epiei, porque eu não sei. Acho que esse instrumento tá... Eu já pude aprender, que não me importo o que você faça, se não fiz, você vencer. Metade meia que tô, e a outra é Cobra Kai, pode vir enquanto que for, mas me acertar você não pode. Eu não sei. Foi assim que eu percebi, que a vida não tem compaixão, então por que eu devo ter? Mas no meia que tô, eu também aprendi, que equilíbrio é necessário pra vender. Cheguei no meu chão, que necessário agora, sem equilíbrio é compelha e fico. Serei um líder então me obedeça, se vocês me acertarem, prometo vou embora. Só que não me nossa esse cara no chão, querem ver seu torneio nesse cheio. O miakito venceria vocês, então vou ensiná-los a ter equilíbrio e lutar direito. Toda defesa, eu vou tratar, sempre estaremos nessa vantagem. Quanto mais aprenderem, o miakito mais difícil será nos entretos com o pai. Não tenho fraqueza, muito menos medo, não darei moleza, chega no torneio e sem compaixão acertou primeiro e no fim vencerei no torneio. Nossa, bravo e feliz. Meu, a gente trocar de pele é muito bom. É muito bom. Ah, que frase! Pode tirar o kimono? Como que eu pude perder? Sorry, eu tô de boa, deixou esfria a cabeça, é sua vez e eu espero que agora você vença. Eu não posso entender mais os meus sentimentos, essa minha derrota não importa nada, mas quando eu olho pra quem eu vejo, que aquele garoto que me motivava. Eu pensei que eu podia protegê-lo, mas eu estraguei tudo, isso não vai mudar. Ué, me desculpa todos esses anos, eu já tô cantando e tem que desculpa. Antes eu pensava que não cobra questão desse ódio, eu podia controlar e só levanta a cabeça, pois tudo que eu fiz, eu prometo que agora eu sei. Nossa! Nossa! Caraca! Que isso, velho! Esse toquinho que eu achei lindo, velho! Rapaziada, que som pesado, velho! Que isso! Sano demais, velho! O cobra deve ser brabíssimo, né? Galera, muito bravo, velho! Curti muito, velho! Instrumental, a referência da cobra, velho! De trocar de pele, né? Mudança, né? Ele mudou do Miyagi-Do pro Cobra Kai, então... Muito bravo essa... Essa ligação! E caramba, velho! Muito bravo, velho! Curti muito, de verdade! Muito show mesmo! velho, velho! O velho está com a frequência muito grande e mesmo assim... A qualidade está muito alta, cara! Isso é surpreendente! Então, é isso! Obrigado, galera, por assistir até aqui! Não se esqueça do canal, deixa o like e de compartilhar! E até a próxima! Tchau! Tchau!